Sueli demorou para acreditar que era uma das sorteadas do programa Nota Paraná. A moradora de Francisco Beltrão conta que os 50 mil reais devem ajudar na chegada da neta. Realmente veio tudo assim, de uma forma legal, boa, que eu vou ser vovó e eu vou... Esse dinheiro já vai ser aplicado, né? Então a gente já está pensando em terminar de pagar o nosso financiamento da casa e o resto vamos pensar direitinho, né? Porque ainda não caiu a ficha ainda. Silvana, de Itaperuçu, também vai ser vovó e o prêmio de 30 mil reais vai pagar as despesas do parto da filha. Eu tenho que emprestar dinheiro para pagar a cesárea da minha menina. Eu só tenho uma filha, então eu ia fazer o empréstimo para pagar. Agora, graças a Deus, com esses 30 mil eu não preciso fazer o empréstimo. E vou sofrer também numa viagem que eu quero para Fortaleza. O terceiro prêmio, de 20 mil reais, foi para a médica de Curitiba Marina Cerrado. Já são mais de 2 milhões de usuários cadastrados que concorrem aos prêmios do programa Nota Paraná. Nesse mês, também foi alcançada a marca de 810 milhões de reais em dinheiro devolvido aos consumidores paranaenses. Hoje todos veem que o programa é muito bom, todos ganham com ele, porque diminui a carga tributária individual, se diminui, se combate a sonegação fiscal e também a concorrência desleal. E aumentando a receita do Estado, são mais serviços públicos com mais qualidade oferecidos a todos os paranaenses. Então é um programa de absoluto sucesso hoje no Paraná.